Fala galera, Fábio na área, canal Aquiles Equipamentos, um abraço para todo mundo aí Bom, galera, o vídeo de hoje é uma curiosidade para vocês aí Quero que vocês deem uma olhada junto comigo nessa máquina aí de laser, solda a laser, tá? Vamos acompanhar aí Vocês vão perceber que essa solda é uma solda laser, tá? Ela utiliza o arco dela, não tem arco elétrico, seria a laser a fundição dela, tá? Vocês vão notar também que ela funciona não fazendo brasagem, unindo um lado da peça ao outro, tá? Ela funciona também com metal de adição, seria como se fosse um carretel, um arame Para fazer a adição de metal, para fazer a soldagem A diferença é que ela é a laser, né, velho? Aí você repara aí o acabamento que essa máquina dá, tá? O cordãozinho de solda, um filete quase de 2mm Um bom acabamento, uma boa produtividade, tá? Tecnologia, galera Então, quase que você não precisa nem fazer nada O bocal dela já te dá o distanciamento correto para você fazer esse cordão Acabamento impecável, impecável, impecável Pro produtividade impecável também, tá? Acompanha aí O que é que dá para você perceber nessa solda? É uma solda de produção, tá? Industrial Agora, o que é que a gente pode fazer para tentar trazer isso para a nossa realidade aqui? Um soldador convencional com a máquina convencional Que no meu caso também é uma máquina transformador Se você tiver uma inversura fica bem melhor, tá? Tentar se aproximar desse resultado aí, tá? É um pouco difícil A solda muito bem acabada Para atingir um pouco desse resultado aí Eu digo que 70% desse resultado Você vai depender muito da regulagem de sua máquina Para o determinado material que você vai trabalhar, galera E também o eletrodo No meu caso eu vou utilizar o 2,5mm Então o cordão dele vai ficar compatível Isso aqui eu vou tentar fazer mais rápido possível Para ficar um cordão fino Se tivesse o de 2mm seria melhor Ficaria um cordão bem mais fino E tentar regular a máquina aqui de tudo que é jeito Para a gente alcançar aquele resultado Vou também, fiz umas pecinhas aqui, ó Vou fazer a solda quase imitação dela, tá? Angulo em 90 graus Vou fazer essa aqui Esse topo aqui fechado Para ver como é que a gente vai colocar ele aqui E comparar Ver o que a gente pode fazer Para se aproximar da produtividade E da qualidade dessa solda Vamos lá? Vamos tentar Tirei a escória Tive que parar Viu que eu iniciei mal Mas aqui Vou encerrar ela E mostrar aí Encerrada Dá uma leve limpeza ali Olha, todos para o balcão Para vocês darem uma olhada Encerrei Fiz a primeira parte Vou limpar essa escória Para vocês verem aí Vai balançar um pouco Aguenta aí, ó Ficou um filete Lindo Lindo, lindo, lindo Esse segundo aqui Até eu acertar a mão, tá vendo? Aqui, ó A entrada ficou ruim Porque deu poro Não tinha conseguido acertar a mão ainda Porque você tem que começar a solda Tem que ter um Pelo menos você tem um outro espaço Que você tem que iniciar a solda E vir trazendo Mas, ó Vou limpar aqui Para você ver Ao vivo aí, ó Para a gente tentar Se aproximar daquele resultado Eu vou Escova de aço E vamos fazer o vinho Dá uma limpeza melhor aqui Bom, tá aqui galera Fiz uma limpezinha Acompanha o cordão Se eu conseguisse entrar direito na solda Ó o acabamento que ficaria aqui, ó Cordão lindo, 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 ó Eletrodo 2,5 Se fosse 2 milímetros Ficaria mais fino ainda Bom acabamento Máquina transformadora Se fosse uma inversora Ficaria melhor Vou efetuar o outro lado também E tentar ser mais rápido Para ver se ele fica mais fino Vamos lá Segundo cordão Vamos esperar aí Fui aumentado um pouco Para tentar andar mais rápido Vamos lá Entrei perfeitamente Vamos levar nada Vamos tentar fazer isso no filete Vou forçar minha extensão, galera Se ele está ficando legal Vou tentar Estou sentindo queda Por causa da afiação Deve ter aquecido demais Dá uma parada Vou reiniciá-lo Aquecido demais minha afiação Já não entregou A amperagem correta Finalizado Acompanhar de perto Se acha que um cordão desse Ficou ruim Vou levar para a bancada Para a gente Tirar a escória E Bater Vamos lá Bom, vocês verem Esse aqui é o lado que foi feito Esse é o que eu terminei de fazer Então Vai balançar um pouco aí Mas eu vou ter que limpar a escória Aqui mesmo Então vamos lá Segura a balançada aí Estou com medo até de agredir o cordão A porradinha que eu estou dando aqui Vamos lá Analisadazinha Ainda falta passar a escova Quando eu passar a escova Fica melhor para vocês entenderem Ainda está com sujeira Vamos lá Passar a escova Bom galera Então está aí Encerrei ela Aqui foi a emenda Você vê que ela está bem Alinhadinha Bem bonitinha O eletrodo de 12 milímetros Aqui Você vê que ela quase que dobrou O eletrodo O de 2,5 Ele Se fosse o 12 milímetros Ia ficar Perfeito Mas Ainda não limpei direito Você vê que está sem A limpeza não está bem feita Esse foi o segundo lado Que foi feito Que foi o primeiro Tá Eu aumentei a amperagem Porém não gostei O lado de cá Parece que ela ficou mais Mais corrida Está vendo É porque a minha máquina Já está com defeito também Está aumentando Na verdade não aumenta O marcador dela já está difícil Vamos partir para a guarda de topo Para essa aqui Para a gente ver Qual é o tipo de Acabamento que a gente vai conseguir aqui Tá Aqui eu acho que a gente vai ter que diminuir Um pouquinho a amperagem Para não abrir muito aqui Vamos lá Vamos lá galera Fazer esse topinho aqui Vamos lá Vamos lá Encerrado Veio de perto Que essa solda foi um pouco mais difícil Eu fui me perdendo Me achando Não tinha como se seguir ali Bom está aí Já fiz a limpeza Não fica demorando muito Não ficou tão bem acabada Tá Mas ela veio aqui Entrei Entrei mal também na solda Eu perdi a entrada E fria Fria A máquina fria Está vendo Podia ter aquecido Mas a máquina Vim trabalhando Daqui para cá Ficou com acabamento melhor Tá Então a nível de comparação Né galera Claro que a gente não vai Conseguir Fazer igual Aquela máquina lá Embora Essa daqui Tenha que ficado legal Bom galera Então o vídeo é isso aí Tá Claro que A gente não vai se aproximar Tanto Daquilo ali Aquilo ali é uma máquina Desenvolvida para essa laser Né E aqui está com a transformadora Você vai estar aí Com sua transformadora Ou com sua inversora E com sua capacidade Claro que também Esse acabamento ficou ótimo Né Claro que Cada vez que você tentar Se aproximar disso Você está melhorando Sua solda Seu cordão de solda E desenvolvendo como soldador Tá Então Vamos tentando aí E deixa nos comentários Aí quem gostou Quem gostou desse tipo de vídeo Aí deixa no comentário Pede mais Tá Deixa a sua dúvida Que a gente vai tirando aí Na medida do possível galera Quer mandar um abraço A todo mundo aí E dar um Agradecer imensamente a vocês E muito obrigado A galera que está se inscrevendo aí E acompanhando Interagindo no canal aí Abração galera Forte abraço aí Tchau